Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Zé Lima Brazuca Beleza pessoal, Zé Lima Brazuca na hora, seja muito bem-vindos ao nosso canal Continuando a nossa gameplay de Unravel, episódio de número 8 Eu vou entrar na fase de ladder Espero que gostem aí da jogatina O link da banda Mary Nude vai estar aí na descrição Segue eles lá, vale muito a pena E bora pro vídeo Olá Bom, só vamos Tentar finalizar aí o mais rápido possível Estava meio óbvio Bom Não entendi Começamos bem, né Bom, creio que a gente vai ter que vir pra cá mesmo Ah, o negócio mexeu aqui, não mexeu? Tem alguma coisa prendendo Ah, que eu amarrei aqui, ó Então calma aí Vamos ver se agora vai Aí, agora foi Eu acho que eu tenho que puxar, né Isso Eu não vou dar mais uma volta Não Não, cara Para Ufa Achei que não ia dar Ah Só vamos então Nossa Nossa Ele me levou Ah Ah Tá Tem que esperar E ficar atento Tem que esperar E ficar atento Com as que vão vir, né Ah Tá Eu me escondo aqui Ai Entregou Opa Na sorte Deu o checkpoint Deu o checkpoint pelo menos Vamos lá Vai, 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 corre, corre, corre Boa Opa E agora? Ah, tá Então vamos Então vamos É Subir isso Nem sei se é pra cá Tô Tô arriscando A gambiarra aqui vai ser grande Ah, peraí Vamos Amarrar daqui Pra cá Será que vai? Puta, mano Calma aí Agora daqui eu tenho que amarra pra cá? É nada Será que eu vou Ai Subiu, 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 subiu Boa Não Então vamos lá Novamente Puta Puta merda Não deu Vamos ver se daqui vai Também Também não foi Caramba, meu Já tava no paint Já as coisas Fazer tudo Não tá forçando Não tá forçando o laço Ai Só faltava Tá Tá Pra cá foi Ah, beleza Agora daqui Eu vou tentar forçar pra cá Foi E pra cá Foi Pelo amor de Deus Fala que é isso Boa Pelo amor de Deus 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 Acho que não vai alcançar, será? Alcança. Beleza. Vamos ver se tem alguma coisa para cá. Tem um coletável ali em cima. Certeza que... Opa! Só vamos. Ui, cara! Quase que eu morri. Bom, deu para ir. Não tanto quanto eu queria, né? Mas... Eu não consigo puxar essa caixa. Bom, se só for isso, está de boa. Vamos prosseguir, então. Lá vem os corvos. Certo. Então... Putz, eu não consigo subir mais. E ele não puxa a caixa. Já entendi. E a gente puxa o balde, é isso? Isso aí. Ah, moleque! Esperto. Até onde, né? Ai, o gelo está fino. Bom, eu vou prosseguir. Eu não vou tentar pegar o coletável, porque aquele gelo ali pode quebrar. Aí. Deixa quieto. Deixa quieto. Deixa quieto. Já é двигata. Depois de não Hospital Israel. E обязательно passa a rentar toda a cozinha. Burada eu restaurar dentro da cozinha... E aí. E aí. E aí. E aí. De boa, por enquanto Não, não, não Nossa, achei que ia cair Não dá pra empurrar? Não Mas é uma memória Isso aí, filho, guarda aí Ai, tadinho Eu vou te ajudar, cara Espera aí Não, cara Eu vou morrer desse jeito Opa Olha, me deixou bem no final da fase Show de bola, mano Que da hora Então é isso aí, pessoal Mais uma fase concluída Essa foi bem simples Espero que tenham gostado aí da jogatina Muito obrigado pela presença Forte abraço Até a próxima Valeu!